Que tal você de casa nova, mobiliada e decorada? Olha só que linda essa propriedade! Você tem aqui vários detalhes modernos, como por exemplo, esse ripado, uma parede revestida no mármore travertino, um belo jardim. Olha só que bonito que tem aqui esses pontos de iluminação à noite. Essa residência é sem igual. Para você que gosta de receber seus convidados, você vai achar essa propriedade muito convidativa. Aqui é o acesso social da residência. Chegamos aqui nesse maravilhoso living. Olha só essa mobília e essa decoração. Muito clean, de extremo bom gosto. Olha os quadros, tanto que ficou bonito, ornou muito bem. O ripado aqui na madeira seguiu na parte interna da propriedade. Você tem aqui uma sala de jantar. Na parte superior, ali onde ficam as suítes, temos também uma sala de TV. Olha isso, você que está procurando aí facilidade para mudar o quanto antes com a sua família, aqui você vai ter toda essa praticidade. A residência está disponível para venda dentro do Alphaville. Olha isso, um dos condomínios mais desejados aqui de Goiânia. Gostou da propriedade? Ali nós temos uma suíte na parte de baixo, as demais ficam na parte superior da residência. Dá uma olhada aqui nessa bela cozinha. Olha o tanto que ficou bonito a sua marcenaria. Olha a paleta de cor que foi escolhida pelo proprietário. E uma grande abertura também, tá? Então é uma cozinha bem arejada, bem iluminada e com uma vista ali também para a parte de varanda. E você que gosta de receber, aqui nós temos uma varanda muito bela. Olha que charmoso que ficou aqui esse pergolado. Vem cá, deixa eu apresentar para vocês essa parte descoberta da propriedade. Você que gosta de nadar, temos uma grande raia. Aqui você tem uma prainha, os bancos, piscina aquecida, iluminada. Olha só que bela essa parede verde. Olha o tanto que ficou bonita dentro da propriedade. Eu gostei demais. Confere aqui também a fachada secundária dessa residência. Tá gostando desse vídeo? Tá gostando dessa propriedade? Já deixa aqui o seu like, o seu comentário. Compartilha também com seus amigos. Você ainda tem aqui todo esse espaço de jardim. Um pé de jabuticaba muito bom. Sauna, tá? Para o dia que você quer aqui dar aquela relaxada. E agora se encante com essa varandona. Me diz como ia ser os seus dias com uma propriedade nesse formato. Mesona de sinuca, para quem gosta aí de jogar uma sinuca dentro da sua casa, você vai ter aqui tudo isso dentro do seu lar. Imagine aqui já as festas, você recebendo a sua família, os seus convidados. Projeto de som também, tá? Forro na madeira, dá um aconchego diferenciado. Espaço grande. Ideal para você fazer aqui aquela baita festa. Quanto maior a varanda, maior o seu evento, né? Então já imagine você aqui preparando churrascão. Forno de pizza também. Máquina de gelo. Olha o tamanho dessa bancada com as suas banquetas. Aqui você tem toda essa facilidade de adquirir a sua casa toda pronta, mobiliada, decorada dentro do Alphaville. Pessoal, a parte superior eu vou deixar para apresentar ela para você pessoalmente. Se você gostou, não perde tempo. Já entra em contato comigo. Faça questão de trazer você aqui e a sua família para te apresentar essa joia rara aqui dentro do Alphaville. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E já entra em contato e garanta o novo lar da sua família. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço!